Música Deixa a vida te levar, ensina você a se mexer O ser humano tem a força para destruir o mal que existe em habitar cada um de nós O ser humano tem a força para destruir o mal que existe em se conectar Para ver o que a vida tem por oferecer, oferecer Aretinista, é do bem, vengatista, é do bem A ioga, é do bem, é do bem Meditação, meditação Música Deixa a vida te levar, deixa a vida ensinar você Música Deixa a vida te levar, ensina você a se mexer Música Música Nem vou transformar a paz interior E não deixar correr a chama do amor Música 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 Zeynudish-la Altyaza Reditação Altyaza Zeynudish-la Se inscreva no canal e ative as notificações.